Eu tenho sinais, no fim da cabeça, aos pés, faz poder que eu te derrubo O teu olhar não me desatento a ele, mesmo assim eu te derrubo Te derrubaria qualquer vez, porque eu te lembro, eu te conheço, eu me choco fácil Eu me falo em tudo o que Deus criou pensando em você, fez a minha lágrima, fez os inmoção Sem pensar em nada, fez a minha vida, o que eu te derrubo Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber te jogar a solidão Mas se quer saber se quero a vida, não, não Tem sinais, no fim da cabeça, aos pés, faz poder que eu te derrubo Tem sinais, no fim da cabeça, aos pés, faz poder que eu te derrubo Preciso colaborar em qualquer outra vez, porque eu me falo em qualquer outra vez, boom E quando eu te conheço, eu me choco quando falo em seu risco Eu me falo em rótulo, enquanto o teu horário apauta ele se pega meu É um salário de tudo que Deus criou pensando em você Fez abrir a larga e a feitos de nossa luz Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar a estilidão Sem saber se eu quero na vida Não, não Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar